Vai na direção Na ilha bela não se vai de trem Tentou me enganar, mas se enganou Porém, tô num avião Em uma tempestade De raios que saem da minha mente Caem diretos do coração Pra que mentir, te deixo ir Sempre se lembrará do dia em que você decidiu partir Talvez queira voltar Não me encontrará Nem eu mesmo sei onde esse avião Agora vai me deixar Olhando pela janela Eu vejo a dor em passas O coração acelera Quando eu toco seu olhar Meu dia, amiga Biela Mas você que me deixa Será que ainda espera Que eu possa voltar Direi adeus E nunca mais Volte a me procurar Gabriela Gabriela O coração acelera Obrigado.